Disneilândia, um mundo maravilhoso de cores. O pateta da volta ao mundo. Uma distribuição vanguarda, versão brasileira Herbert Richards. Papete? É claro! Chega do sota, está uma bagunça danada lá em cima. Mulheres, graças mulheres, sempre conseguem encontrar alguma coisa para a gente fazer no dia de folga. Olha, vejam só a minha velha lente de aumento. Ei, Sherlock, está procurando uma pista? Sherlock? É isso mesmo, ele foi um detetive e você estaria um grande detetive. Você acha? Mas é claro, igual aos da TV. Imagine só, uma grande cidade cheia de crime. As oportunidades para um sujeito sabido como você estão em toda parte. Os requisitos são simples. Item número 1, precisa de um escritório. Johnny Olho Vivo, detetive. Número 2, um cliente. Uma moça de classe com um problema. Olá, madame. Tchau, tchau. 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 Obrigado.